Olá galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Arte Improvisando e Decorando. Hoje chegou as minhas forminhas que eu comprei pela internet, em forma de jogo de dominó. Eu vou fazer aqui esse jogo feito com resina epóxi. Muitos trabalhos aí na internet de resina epóxi, eu também quis fazer um. Falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. E eu comprei esse jogo e eu vou usar para fazer esse jogo uns pedacinhos de folha de ouro que eu tenho aqui. Se você não tiver, não tem problema, você pode fazer com outras coisas. Qualquer coisa que você colocar aqui na resina, ela vai ficar meio translúcida e vai dar um efeito muito bonito. Eu tenho aqui glitter, eu vou usar aqui o preto, o prata, o dourado e o perolado. Então eu vou usar essas cores de glitter nesse jogo, tá? Você vai precisar aí de uma balança de precisão para você fazer a proporção. Esse aqui é um quilo para meio quilo, então é 50%. Então se você colocar 100 gramas, você vai colocar 50 gramas do endurecedor. Então essa é a proporção dessa resina aqui. Essa que eu comprei, ela é de alta viscosidade. Para dominó, para peças pequenas, a baixa viscosidade ainda é melhor. Mas como eu vou usar ela para outros projetos, eu vou fazer com essa daqui também. E todo jeito vai ficar bonito, tá bom? Vamos fazer aí, se vocês tiverem uma parte de luva aí, coloca. Eu gosto de usar a resina, eu gosto de colocar a luva. Então vamos fazer. Se vocês gostaram da ideia aí no final do vídeo, deixe seu comentário, seu like e compartilhe aí essa ideia com quem gosta. E veja outras ideias lá no canal, tem muita coisa bem interessante lá, tá bom? Vamos para o vídeo. Olha só, para mim saber o quanto eu ia precisar de resina, sabe o que eu fiz? Eu enchi essas forminhas de água e joguei aqui dentro, as duas. Aí eu vi que eu vou precisar de 200ml pronto. Então eu vou preparar aí uns 240ml para não faltar. Porque depois ficar preparando uma quantidade pequena é muito ruim. Então eu vou fazer isso, ó. Vou colocar aqui as formas. Ó, a balance da precisão está aqui. Eu paguei 37 reais nesse kit de forma aqui. Então dá para fazer centenas de dominó usando esse mesmo molde se você for cuidadoso. Então não é caro pelo resultado que dá depois. Então vamos lá. Primeiro eu vou colocar aqui a resina, o frasco. Só que olha lá, 54 gramas tem a vaselina. Então eu vou zerar a balança. Pronto. Então se eu preciso de 240ml do conjunto completo. Então eu vou pôr 150 gramas da primeira resina. Depois do endurecedor eu vou colocar 75 gramas. Então vamos colocar lá, ó. Pronto, ó. Deu 158. 158. Aí eu tenho que dividir pela metade. Faria 75, né? 150. Então nós vamos colocar 79 agora do endurecedor. Aí eu zero, ó. Zero e coloco 79. Pessoal, eu já mexi bastante aqui a resina. Ela já está bem misturada. Ó, eu vou colocar um pouquinho de pigmento. Um pouquinho de pigmento para dar um tom nela. A cor dele é um violeta. Não use muito não. Só para dar um tom só. Agora, com essa folhinha de ouro, que é mega ida sensível, vou dar umas quebradinhas delas aqui, ó. Vai partindo ela assim, ó. Ela vai esfarelando, ó. Depois que você despeja, se vocês observarem, ela está branca por cima, com muitas bolhas de ar. Eu tenho um maçarico manual, ou se você tiver um isqueiro. Dá uma passada rápida assim, ó. Ele queima todas as bolinhas, ó. Olha só, é na hora. Elas somem todas. Coloca sempre numa superfície plana, ó. E confere se está no nível. Está vendo? Está no nível certinho. Senão os moldes vão ficar tortos. Só sobrou um pouquinho. Eu tenho uma tampa aqui de Nescau. Eu vou colocar esse resto aqui dentro. Vai dar para fazer um suplazinho. Para colocar a copa. Se você já tiver outros moldes, sempre quando sobrar um pouquinho, ó. Olha só, pessoal. Já secou a resina. Agora eu vou desenformar ela. Olha só como ficou esse jogo de dominó. Gente, ficou perfeito. Tá? Depois aqui, onde tem esse detalhe aqui, vou dar um pinguinho de tinta preta. Vocês vão acompanhar aí. E ele ficou essa bordinha cortante de um lado. Então, a gente vai passar ele na lixa para ficar com um acabamento bem fino mesmo. Olha só. Pessoal, olha que lindo que ficou. O dominó ficou perfeito. Muito bonito. Ainda com a tampinha de coisa, ó. De Nescau. Leite ninho. Dá para você fazer um suplá. O restinho que eu tinha feito, ó. Um porta-copo, né. Dá para fazer um porta-copo bem legal. Então, as duas forminhas, ó. Elas saíram muito fácil. Nem precisei passar vaselina aqui. Mas desenformou fácil. Agora eu vou lixar elas aqui. Deixa eu tirar essa quina que fica viva. Fica muito cortante. E eu vou pintar os pontinhos aqui de preto ou de dourado. Tá bom? Deixa eu acompanhar aí para vocês verem como vai ficar legal. Agora com a lixa d'água. Eu começo com uma lixa 400. Depois eu passo uma lixinha 600. Depois uma lixa 2.500. Certo? Então, ela está com água aqui nessa bandejinha, ó. Eu vou pôr aqui o lado que é o que precisa lixar. E vou circular devagar, ó. Com um pouco de água. Vou fazer isso em todas. Ó, já alisou bastante. Depois eu vou passar tudo primeiro na 400, 600. Depois na 2.500 para dar um acabamento final. Esse mesmo processo vocês vão fazer em colar aquelas pingentes. É o mesmo processo de lixação. Pessoal, agora eu vou pintar aqui esse dominó. Vai dar um acabamento final nele com uma tinta preta acrílica. Tá? Pega um pincel bem fino. Eu estou aqui com o pincel número 2 e o número 1. Pincel bem fininho. Vou pegar um pouco de tinta acrílica preto. Vou pôr aqui uma gotinha de água. Para poder ir diluindo essa tinta. Agora vamos começar aqui, trabalhar com ela. Ela é direta, ela é um pouco próxima. Então, por isso que eu estou diluindo um pouco na água. Piel bem fino. Vamos fazer aqui o risquinho do meio, ó. Piel bem fino. O brilho que ficou, talvez não aparece na câmera. Mas o brilho que está nessas peças, está muito bonito. Se vocês estiverem gostando, pessoal, do resultado desse dominó, vai deixando um comentário aí. Compartilha. Essa forminha eu comprei no Mercado Livre. Pessoal, fazendo esse dominó com resina, eu achei que poderia também fazer um dominó de cimento. Eu nunca vi um dominó feito com cimento. É barato, muito mais barato que resina. Então, eu estou dando aí a dica da resina. E agora eu vou preparar um cimento aqui bem molinho. Eu estou pondo cimento puro, tá? Não estou colocando cimento com areia, porque senão eu acho que vai ficar grosseiro. Não vai pegar esses detalhes aqui. Então, eu vou temperar aqui um cimentinho com água. Despejar. Vou colocar com a colher. Pronto, vamos deixar secar agora. Daqui um pouco a gente desenforma. Vamos ver como vai ficar aqui esse dominó de cimento. Olha só, pessoal, o que eu fiz de cimento, como eu fiz um cimento rápido e eu deixei ele um pouquinho mais grosso, ele deu algumas bolinhas de ar. Mas se você fizer ele bem líquido, vai ficar perfeito, tá? Ó, vamos desenformar ele aqui, a gente vê como que ficou. Olha lá, que bonito que ficou. Agora é só dar uma lixadinha com um pouquinho de água, uma lixa bem fininha. Olha só, ficou perfeito. Pronto, agora é só pintar e ele vai ficar igualzinho esse aqui. Olha só como ficou, pessoal. Dominó de resina com glitter e folha de ouro e dominó de cimento. Olha só. E aqui em cima, onde ficou os falhadinhos, depois é só você pôr em cima da lixa e dá uma lixada bem de leve, que a tinta está lá no fundo. Aí dá um acabamento perfeito. Olha só, se vocês gostaram das opções, um dominó que você pode vender aí ou presentear alguém por R$20, R$30. Esse aqui já é um mais caro, você já pode vender ele por R$50, R$60, porque ele é tudo de resina. Então, essa é a dica aí desse vídeo. Se vocês gostou, compartilha, deixa o like. Encontro vocês até o próximo vídeo, pessoal. Até mais, galera! Tchau, 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 tchau.